Bom pessoal, vamos começar então com neuroanatomia, então justamente a anatomia do nosso encéfalo. Não quero mais vocês falando cérebro por aqui, encéfalo vocês vão ver que não envolve só parte do cérebro, envolve muito mais, bulgo, cerebelo, medula, né? Então vamos lá, olha só, vamos começar com esse desenho aqui, né? Dos ratinhos, onde nós temos a sinalização aqui de cada parte deles, isso é fundamental, tá? Por quê? Porque na hora que eu falar, isso aqui foi ali do córtex órbito frontal, o que é órbito frontal, né? Essa estrutura é mais occipital, o que é occipital, né? É mais anterior, é mais posterior, é mais dorsal, é mais ventral. Então, a partir daqui nós vamos ter guias anatômicos, né? Então, olha só, anterior, o seu sinônimo rostral é aqui, mais pra frente. É só você pensar no teu treinamento, eu estou treinando o deltóide anterior, estou treinando aqui, né? Estou fazendo aqui um levantamento, né? Anterior, ok? O que não é anterior, está atrás aqui, e é justamente a parte posterior ou caudal, tá? Mas como nós não funcionamos em duas dimensões apenas, né? Mais pra frente a gente vai ver também outras estruturas aqui. Mas por enquanto, anterior e frente, posterior e trás, ou caudal, lembra aqui, né? Da caudinha do animal. Em cima, né? Ou nas costas, dorsal. E embaixo ou na frente, ventral, tá? Como o nosso encéfalo vai estar aqui, né? Dorsal é a parte mais de cima, ok? Então, se a gente pegar de cima, olha o encéfalo do camulunguzinho, né? Nós temos também o corte medial. Então, estrutura em 3D, né? Olha só, aqui está em 2D, vamos ver de cima. Corte medial, tá? E aqui, lateral. Por quê? Córtex ali, pré-frontal, você já vai pensar, frontal, né? O nome já diz. Lateral. Ah, ok, está a parte ali da mais lateral, né? Está mais tranquilo, deu a entender, tá? Então, vamos seguindo, tá? Essa parte da neuroanatomia é uma parte que os próprios desenhos, eu escolhi aqui com muito cuidado para pegar o mais didático possível, né? Lobo. O lobo frontal está aqui, é o nosso encéfalo. Caso vocês estejam muito perdidos, né? Aqui vai estar o olhozinho do indivíduo, né? Aqui vai estar o nariz, tá? Então, essa parte da frente. Essa aqui é a parte de trás, beleza? Então, nós temos aqui uma visão lateral. Lobo frontal. Nós temos uns buraquinhos aqui entre os lobos, que é o suco. Nesse caso, é o suco central. Lobo parietal. Occipital. E essa pequena estrutura cerebelo, tá? Bom, por que que há essa divisão? É só por parte anatômica? Não. Lá na frente, a gente vai ver que alguns sistemas, como sistemas motores, por exemplo, estão numa região mais específica, né? Sistema visual. A gente vai ver que a sinalização acaba ocorrendo mais aqui para o lobo occipital, né? Córtex pré-frontal. A gente tem aqui no lobo frontal, tá? Então, tudo isso tem uma razão, ok? Então, essa parte aqui é fundamental que vocês entendam, que vocês guardem. Não tem nada de complexo. Mas é porque lá na frente, quando a gente se referir a estruturas mais específicas, vocês saberem melhor onde que ela está e com quem ela está se comunicando, né? Que vocês vão ver o quê? Ah, não é que esse cara faz isso, esse faz isso, esse faz isso. Como se cada um fosse um funcionário de uma empresa e cada um tivesse uma função. O nosso encéfalo não funciona assim. Ele funciona através de sistemas, se comunicando com os sistemas. Então, eu tenho um sistema de uma sinalização motora, onde eu tenho uma sinalização no hipocampo, que lembra ali como é que eu realizo essa comunicação motora, onde eu tenho também uma sinalização visual, e a sinalização visual começa nos fotorreceptores, mas vai passando por diversos sinais até chegar no lobo occipital, tá? Então, não fiquem com essa ideia de que o lobo frontal faz, né? Não é bem assim, tá? Na verdade, são comunicações onde algumas áreas acabam respondendo mais do que outras, mas não é única da área, ok? Bom, então aqui a gente vê os lobos novamente, frontal, suco central, parietal, occipital e temporal, tá? Percebam que aqui, né, temos praticamente os mesmos lobos, só faltou o parietal. Não, na verdade, o parietal está aqui, perfeito, tá? E aqui, olha que interessante. Isso é um encéfalo humano, o cérebro está aqui, essa parte mais de fora, né? E aqui nós temos o cerebelo e o tronco encefálico, tá? E aqui sim nós vamos ter, então, em tudo isso, um encéfalo. Guardem isso aqui, ó, o bubo olfatório, ó, que pequenininho. O nome já diz, né, gente? É uma estrutura que vai se comunicar dando sinalização pelo olfato, né? Guardem isso aqui, beleza? Bom, através disso, né, vamos chegar aqui. A audição, ó, vocês percebem que está bem na estrutura aqui, então, ó. Eu tenho esse ponto de corte, eu tenho aqui, ó, essa sinalização da audição no lobo aqui mais temporal, né? Parte motora, a gente vê que tem uma comunicação aqui, mas caindo também no lobo parietal. E o visual no lobo occipital, mas não é que é específico, né? Você precisa de sinalizações que vêm dos teus olhos, que vão passar também para diversos sinais, tá? O tálamo, a gente vai ver que é um grande intermediário aqui mais pra frente, né? O tálamo, o nome já diz, ele está próximo do hipotálamo, que com certeza vocês devem conhecer, tá? Bom, isso aqui é um ser humano. Eu não falei pra vocês que o bubo olfatório aqui era bem pequenininho, Agora, olha só, um gato, isso é um encéfalo de um gato, né? Olha a diferença da parte auditiva, que esses animais usam pra se guiar, a parte visual também, né? E a parte motora. E olha como essa parte aqui, do córtex mais pré-frontal, que a gente tem mais desenvolvido, não há aqui no gato, né? Ele se desenvolveu mais pelo bubo olfatório auditivo. Olha a parte motora dele, né? Será que isso não explica a grande capacidade de equilíbrio que esses animais têm? É diferente da gente, que é tudo desengonçado, tá? E aqui, olha o cerebelo também dele, como cai mais pra parte aqui caudal, né? Enquanto que o nosso acaba descendo um pouquinho aqui, junto com o tronco encefálico. Agora, olha o de um rato. Olha o bubo olfatório dele. Se você comparar a frente ao tamanho do encéfalo, é gigantesco, né? É gigantesco o bubo olfatório do ratinho aqui. A audição também tem maior capacidade. E a parte visual aqui também. Enquanto que o cerebelo vem pra cá. E nós não temos sinais aqui, né? De todo esse córtex pré-frontal aqui no ratinho, tá? E isso vai ter uma razão também que vai se ligar, inclusive, a comportamentos. A reconhecimento do ambiente, a comportamento. Linguagem, né? Comunicação. A você fazer o que a gente chama também teoria da mente. Você se adaptar melhor a um contexto social, a uma linguagem. A um contexto ambiental. Então, isso oferece certas vantagens pro ser humano quando a gente pensa ali em sobrevivência e reprodução porque envolve comunicação, envolve melhor adaptação do ambiente, melhor adaptação do contexto, né? Consequentemente, isso daí facilita pra que a gente sobreviva, tá? Bom, só pra terminar essa primeira parte, né? A gente vai começar a entrar no desenvolvimento do córtex. Então, lá na frente, né? Eu vou mostrar pra vocês o desenvolvimento do ser humano nervoso humano, não só do córtex, né? E olha só, só pra gente pensar nas áreas que também a gente pode dividir o encéfalo. Rostral e caudal. Felipe, o que é isso mesmo? Lembra aqui do nosso bichinho. Anterior, posterior. Estamos aqui em 2D lateral. Então, rostral e caudal, tá? Nós vamos ter essa estrutura chamada prosencefalo e nós vamos ter essa estrutura chamada robencefalo, tá? E aqui a medula espinhal, ok? Bom, nós vamos ter aqui dentro o telencefalo, estão vendo aqui mais clarinho. O diencefalo, que envolve o tálamo e o hipotálamo. O mesencefalo, que é apenas essa aqui mais rosinha, né? Que inclusive tem comunicação com todo o sistema de recompensa. O robencefalo, que é um encéfalo posterior. Posterior, vamos lembrar que está pra trás, tá? E aqui, se a gente for cortar, olha só. Nessa parte mais clarinha, telencefalo, o que eu vou ter? Bulbo olfatório, tá? E todo o meu córtex. Na parte aqui do diencefalo, é mais fácil. Tálamo, parte em cima, hipotálamo, tá? Eu sei que desse jeito aqui, esse desenho pode ficar meio confuso, mas fiquem tranquilos que daqui a pouco a gente vai evoluir o raciocínio, tá? Na parte do mesencefalo, tanto o teto quanto o tegmento. E o teto está em cima, né? Na parte posterior, o rombencefalo, o cerebelo e a ponte e o bulbo, tá? Então, só pra vocês voltarem aqui, ó. Nós temos, né? O cerebelo. E nas imagens seguintes, a gente vai ver onde fica a ponte e o bulbo, tá? Vou definir melhor pra vocês, ok? E por fim, a medula espinhal, tá? Bom, na próxima aula a gente continua falando de Neuronatomia. Não vou entrar especificamente aqui, porque é um curso mais introdutório. Mas, ainda assim, se vocês não entenderam alguma coisa, ou tiveram dificuldade de guardar, anotem. É fundamental. Até pra depois, na hora que a gente entrar em comportamento alimentar, ali do ser humano, do paciente com obesidade, do paciente com transtorno de compulsão alimentar, isso aqui é fundamental, ok? Então é isso. Até a próxima aula.